Seu mal a dia levantou, se o pé é danado, vem o mar Só um pouco de campina, se a mara foi a juventura de quarenta Esses todos combinados, mas tudo é dano, vem o mar Vem o mar, olha o que sempre, se a fé é dano Seu mal a dia levantou, se o pé é dano Vem o mar, olha o que sempre, se a mara foi a dano Vem o mar, olha o que sempre, se a mara foi a dano Ela chorava, se a mara via, se eu tivesse o desespero de quarenta Ela chorava, se a mara via, se eu tivesse o desespero de quarenta Ela chorava, se a mara via, se eu tivesse o desespero de quarenta Ela chorava, se eu tivesse o desespero de quarenta Ela chorava, se eu tivesse o desespero de quarenta Amém. 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 Tem gente que diz que o que está fazendo é algo importante na chave. Que delícia, meu irmão.